Justamente naquele momento em que você já tem o sentimento de que chegou, você começa a ficar tranquilo. Você acha que não vai acontecer nada de errado. E é aí que pode ser que aconteçam algumas coisas bem complicadas. Uma vez eu ouvi um comentário que a maior parte dos acidentes acontecem no raio de 4km da tua casa. Justamente porque você já se sente tranquilo, parece que você já conhece tudo, você já chegou. E aí você relaxa no cuidado com as coisas. Depois de 3 meses viajando pela Tunísia, eu já estava me sentindo em casa. Conhecia os costumes, as pessoas, eu estava vendo o jeitão. Quando a gente voltou para o porto, já para ir embora, era o mesmo porto que a gente tinha chegado. A única diferença é que era uma outra entrada. E aí começaram algumas coisas a acontecer aí. Logo na entrada da porta, já tinha um raio-x. Então a gente teve que tirar todo o equipamento das bicicletas, passar pelo raio-x, para depois entrar só com as bicicletas, pegar todo o equipamento de novo. E nesse ponto que começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Tinham dois policiais ali, estava tudo tranquilo, tudo numa boa, brincando, alegre. A gente estava chegando muito antes de sair o barco, mas muito antes. Aqui não tinha o que fazer, a gente já tinha saído do hotel. A gente passou tudo ali, aí só ficou eu ainda pegando mais alguma coisa, aí a Rafa já estava lá para dentro. No momento ali só ficou um policial. E eu já estava meio que de costas, já quando ele me chamou de volta. Ele falou assim, você tem dinheiro tunisiano? Eu falei, tenho. Quanto que você tem? Eu falei, ah, não sei, eu tenho um pouco lá. Eu mais ou menos sabia, mais ou menos eu tinha acabado de trocar, então eu devia ter uns 100 euros em dinheiro tunisiano. E a minha ideia, eu já sabia que tinha onde trocar dentro do complexo daquele porto lá. Eu falei que ia trocar, mas quanto você tem exatamente? Ah, não sei. Aí ele falou que queria ver. Eu achei muito estranho, cara, porque naquele momento ele queria ver e ele estava sozinho, não tinha nenhum outro guarda, eu peguei a minha carteira e mostrei para ele. Peguei, ó, tem que, ó, tá, tá, tá. Não, mas é daqui que eu quero ver. Eu falei, não, você vê na minha mão, isso aqui é meu dinheiro. Você não precisa pegar para contar. Tá aqui, ó, estou contando na tua frente. Aí ele começou a levantar a voz comigo, assim, e já ficou meio esquentado. Não, mas eu sou um policial, o que o senhor está pensando e tal? Eu falei, não, não tem problema, o senhor é policial, o senhor tem direito. O que mais o senhor quer? Não, e é outro passaporte. Aí já pediu o passaporte. Ele não estava ali para pedir passaporte. Passaporte e os trâmites eram em outro local, em outro momento, bem depois. Não era nem naquele andar, era em outro andar. Eu estava achando aquilo tudo muito esquisito. Cara, esse negócio de entregar o dinheiro para ele contar o dinheiro, muito esquisito. Aí eu fui lá, peguei, peguei o passaporte da Rafa, peguei todo o dinheiro que a gente tinha e mostrei para ele, contei na mão. E ele começou a ficar mais esquentado, né? É dura nessa hora porque podia dar um problema ali. E eu estava sozinho, a minha palavra conta dele. Só que a Rafa estava filmando. Mas no que ela estava filmando, começou a chegar um cara, começou a se aproximar. Aí esse cara falou para ela parar de filmar. Mas ele ficou do lado aí. O guarda que tinha pedido para ver meu dinheiro, ele ficou um pouquinho maneiro, mas ele estava esquentado. Ele já não falava de contar ou não o dinheiro. Ele falava que eu estava meio que desacatando, assim. Aí veio uma coisa que eu falei para todas as pessoas na Tunísia, assim, depois que eu já estava um tempo na Tunísia. E eu falava, meu, eu estou gostando muito do Tunisiano. E eu acho um povo muito legal. E, na verdade, é o que vocês têm de melhor aqui. Porque vocês não têm pirâmide, como tem lá no Egito, nem tem a paisagem que tem lá no Marrocos. Mas a gente daqui é que vale a pena. E, claro, o Tunisiano, ele, nossa, ele se enchia, assim, ele ficava contente. Mas eu queria justamente falar isso para eles, porque a gente foi bem tratado. E é uma forma de retribuir esse carinho que a gente teve, né? Falando uma palavra doce para as pessoas. Eu falei assim, não, espera um pouco. Mas eu fiz forte, assim. Aí ele ficou, talvez, até mais irritado com o meu gesto, né? Olha, eu tenho que falar uma coisa para você. Aí eu falei isso aí para ele, né? Aí ele foi meio que mudando, assim, sabe? Mas mesmo assim, eu falei, olha, eu tenho muito orgulho de todo o povo tunisiano. Eles me trataram muito bem, papapá, papapá. Aí ele foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando. Aí, conforme foi andando as coisas, mais para frente, eu encontrei uma brasileira junto com um americano e eles mostraram o dinheiro, todo o dinheiro que eles tinham. Depois eu fui ver, na hora ali, que eles fazem a revista completa do teu equipamento, no mesmo local que fizeram a revista completa, quando eu cheguei, tem câmera para todo lado e tudo mais. Aí sim, o sujeito pediu para ver o dinheiro, todo o dinheiro. Ele falou, olha, você não pode ter mais que mil e tantos euros no dinheiro tunisiano, sair daqui com esse dinheiro, como se alguém quisesse sair com o dinheiro tunisiano da Tunísia, né, cara? Até uma dica agora. Sempre que você tem dinheiro num país, ele é mais que isto naquele país. Então, se você tem dinheiro da Tunísia, troca na Tunísia. Se você for para Itália para trocar, ninguém vai querer. E assim, em todo local, né? Tirando, claro, o euro e o dólar, que são meio dinheiro internacional, assim, né? Aí eu fui lá, mostrei para ele e ele falou isso para mim. Mas eu já estava de saída, estava tranquilo com esse policial, ele foi super educado. E eu mostrei de novo o dinheiro para ele, falei que tinha menos que isso. Aí eu saí correndo, troquei em euros, ali no próprio porto, ali, e a gente foi embora. Com isso, eu queria passar algumas dicas para quem vai viajar e está se aventurando, né? Tem fronteiras que são conhecidas, da Bolívia para o Chile. Ali, você tem que pagar uma taxa para eles, que não é oficial. A gente atravessou várias fronteiras entre Bolívia e Chile sem pagar nada. Mas ali eles cobram. E isso é muito antigo, mas muito antigo. Eu fiquei imaginando que se eu estivesse passando de bicicleta, eu ia dar um nó neles, eu ia conversar, alguma coisa assim. Mas que nada. Ali é o grosso, aqueles ônibusinho vem do Chile e pega os 4x4, entra para fazer as lagunas. Então, aquilo está cheio de gente. A única coisa que eu consegui falar para o guarda é assim, meu, vocês estão ganhando uma grana do caramba aqui, hein, meu? Que esse monte de gente, né? Ele deu uma risadinha, assim, porque ali é meio que oficial essa pilantragem. E não tem o que se fazer. Quando eu comecei a voltar ao mundo, quando eu entrei na Espanha, o cara pediu para ver meu dinheiro. Eu tirei, botei os travel checks, assim, falei, está aqui e tal. E ainda eu tenho, bababá. Contei uma história lá, né? Para falar que eu tinha muito dinheiro, né? Mas também, eles forçaram uma barra. Mas ali, eu achei muito estranho que ele queria pegar o dinheiro. E nesse momento, eu acho que você tem que ter essa sensibilidade de que alguma coisa pode estar errada. Claro, em todo o país, eu fui tendo cada vez mais confiança na polícia. Agora, naquele momento, eu percebi que era um momento de eu ter uma reação diferente. Peitar o cara não é exatamente a coisa mais sensata a fazer. Mas tem criatividade nessa hora. Então, eu podia falar, não, eu não vou dar o dinheiro para você vir. Ou então, podia, toma aí. Aí, ele pega, tira a nota, faz alguma coisa. Não sei, podia ser. Então, eu pensei, não, eu vou pegar na minha mão e vou mostrar para ele. Porque isso é um direito, mais ou menos. É uma coisa presumível. Minha propriedade não tem que pegar aquilo lá. Só se ele, né? Tenho muita certeza. Se você já viu que é uma droga, viu contrabando, alguma coisa forte, assim. Mas, no normal, assim, normalzinho, mesmo quando eles estão revistando a tua bagagem, eles pedem para abrir. Eles indicam e pedem para abrir. Em vários locais. Pode ser primeiro mundo, segundo, qualquer coisa. Aí, você vai lá e mostra. Quando eu cheguei, foi assim. Então, eu pensei, bom, ele não vai me tapear. Eu vou pegar o dinheiro e vou mostrar para ele. Aí, eu contei na frente dele. Agora, tem um macete que eu acho que ele é mais geral do que todos. É importante, sempre, numa conversa, ou numa briga, ou numa discussão, você tentar tocar o ser humano que está do outro lado. A gente já falou muito aqui sobre que todos nós somos iguais e que todo mundo é ser humano. Então, por mais que a pessoa tenha um uniforme, esteja se achando, assim, aquela pequena autoridade, quando você toca o ser humano que está atrás disso aí, pronto, ele é igual a você. E isso é interessante de você tentar fazer. Esses elogios, é claro que vão trazer ele mais perto de mim. Mas várias formas de agir, de gesticular e tudo mais, acabam levando a isso. Como você conversa, o jeito que você vai. Então, isso é a coisa mais importante. Tentar quebrar essa barreira e tocar o ser humano que está do outro lado. Isso pode tirar você de várias encrencas. E acho que, para finalizar, é uma conclusão que, eventualmente, alguém vai perguntar. E, afinal de contas, eles são bons ou são maus? Eu acho que a maioria do mundo é bom, por natureza. Eu, você, a gente não é anjo, mas a gente é bom. A gente não quer o mal. Assim é o comum, é o normal. Só se por alguma coisa a pessoa sente uma coisa ruim. Sempre. Em lugar turístico. Você vai em lugar turístico, a grande chance de você ter algum problema desse tipo é nessa situação. Porque o cara não vê nada em mais um estrangeiro. E é estranho. A gente foi ver a mesquita. Vi uns carros com o povo com umas roupas muito esquisitas, cara. Não tinha noção de que estava num país árabe, assim, muçulmano, islâmico. Que tem um contrato social diferente do país deles. Que não é bem assim que você vê. Não é porque está calor que você vai vestir tão pouca roupa, assim, né? E vocês viram lá. A gente colocou saia, que esse negócio todo. E tudo com respeito. Eles entendem que você possa não conhecer tão bem. Mas a atitude minha tem que ser de respeito. Porque você é só um convidado ali na casa deles. Eu fico com essa visão de que o tunisiano é um cara muito bacana. Em total, geral, assim. Na maior parte. Na maior parte. Eu sempre consegui, mesmo que tinha uma coisa esquisita assim, eu consegui quebrar essa barreira e tocar e ficar amigo das pessoas. E ficar... Sentir carinho por elas. Agora, não pense que você estando numa viagem, você conhece muito bem o país. E você já está tranquilo. Região de porto, região de aeroporto, região de fronteira, é sempre esquisita. Sempre tem uma energia esquisita, assim. Você tem que tomar muito cuidado nessa região. Eu só respiro tranquilo depois que passou. Depois que passou tudo. Depois que a gente já entrou no barco. Já era de noite, já. Aí foi dormir. Nossa, dormi que nem uma pedra. Porque tudo isso é muito tenso. E você não sabe o que vai dar. Tudo bem, ninguém vai ser preso. Mas se o cara me tirasse dinheiro naquele momento, nossa, eu ia ficar tão triste com o país todo. Só por causa desse policial. Só por causa dessa região que é assim ou assado. A dica, né? De você ficar sempre alerta. Não tem essa. Sempre você tem que eventualmente desconfiar. Eu desconfiei algumas vezes na volta ao mundo. Mas assim, ter aquela reação que você precisa ter naquele momento correto. Isso que você tem que ficar ligado pra conseguir reagir. E não se dá mal. Mas isso não é o final de verdade. A aventura continua. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E eu espero que você continue conversando com a gente. Deixe seus comentários. Deixe as suas perguntas aí. Que a gente vai levando essa conversa. Se não é monólogo, né velho? E agradeço a todo mundo que tá participando, botando like, comentando. E o pessoal lá, fiel, né? Todo mês ajudando a gente no Apoia-se e no Seja Membro. Nosso muito obrigado e até a próxima. E o pessoal lá, fiel, né?